A comitiva internacional que está conhecendo a Amazônia visitou a usina hidrelétrica de Belo Monte e uma unidade de processamento de cacau. A viagem à região, coordenada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, termina hoje. A bordo de helicópteros, a comitiva sobrevoou a usina hidrelétrica de Belo Monte. A maior hidrelétrica 100% nacional fica no rio Xingu. É a força da água que movimenta as 18 turbinas e produz, em média, cerca de 4.570 megawatts, com capacidade de alcançar 11.230 megawatts de geração. A comitiva conheceu a sede da usina, a área de produção, e viu de perto a barragem e as turbinas. Eles também receberam informações sobre as ações tomadas pela empresa para a defesa do meio ambiente e da população que vive próxima ao local. A finalidade dessa visita foi trazer os nossos embaixadores para poder mostrar um empreendimento feito com uma grandiosidade ímpar e que respeita todas as características socioambientais. A segunda parte do dia foi reservada para conhecer essa fábrica que fica em Medicilândia, no Pará. Aqui, eles trabalham com cacau e produzem vários tipos de derivados, inclusive um que a gente conhece muito bem e adora, o chocolate. O cacau é comprado de produtores locais. Eles contam com o apoio da Embrapa, que orienta para o uso de tecnologias para reduzir o impacto ambiental e agregar valor à cadeia produtiva. O embaixador da Suíça, terra dos chocolates mais famosos do mundo, aprovou o que viu. Eu gostei muito da relação entre a terra, onde se realiza a produção do cacau, a produção e o produtor. E também o nível técnico. Acho que esse é o futuro da região do Amazonas, a combinação entre qualidade e sustentabilidade é uma produção muito importante.